Música Fala galera, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre, coleção de camisas históricas e curiosidades futebolísticas Estádio Jânio de Moraes Pessoal, olha, vamos embarcar nessa história aqui, bem riquíssima do Nova Iguaçu Essa parte aqui é a parte de fora do estádio Vou falar um jogador que passou aqui pelo futebol carioca, o Biro Biro, que jogou em outros clubes Como São Paulo, Ponte Preta e jogou no Fluminense também, saiu daqui do Nova Iguaçu Vou mostrar pra vocês aqui o lado de fora do estádio, pessoal Olha aqui, vamos ver, hein Essa aqui, essa parte aqui, são as partes das dependências do estádio Jânio de Moraes Aqui ao lado de fora, essa parte aqui é do setor visitante Pessoal, fique com a gente, vamos ver Daqui a pouco a gente vai estar lá na parte de dentro, lá do estádio Vai ser bem legal, vamos curtir lá e vamos ficar até o final do vídeo, pessoal Vamos ver, hein Vai ser bem legal, bem bacana Aqui, pessoal, pessoal dando um trato aqui no campo Ontem pela última rodada da Taça Guanabara, décima primeira rodada O Nova Iguaçu venceu o Madureira por 4 a 0 Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui o estádio, essa parte aqui do gramado O Nova Iguaçu que vem fazendo uma boa campanha também na Copa do Brasil Eliminou o tradicionalíssimo Vitória da Bahia por 2 a 0 Na primeira fase da Copa do Brasil Agora ele jogará contra o time do Nova Mutum do Mato Grosso Olha aqui as dependências do estádio Essa parte aqui é da arquibancada Somente dois lados do estádio que tem parte da arquibancada Tá legal, pessoal? Olha aqui É a parte oeste e leste A parte norte e sul, que são atrás dos gols Não tem setor de arquibancada Olha aqui, agora do outro lado Olha lá a parte do placar Olha aqui, pessoal Vou virar agora para o outro lado mais uma vez Para vocês darem uma conferida Então, pessoal Vamos curtir agora E compartilhar um pouco da história do Nova Iguaçu Futebol Clube Desde a época da sua fundação No dia 1º de abril de 1990 Pessoal, vamos ficar até o final do vídeo E embarcar nessa história Vou começar agora a contar a história para vocês Da visitação ao estádio do Nova Iguaçu Como disse para vocês lá no início do vídeo O Nova Iguaçu Futebol Clube foi fundado no dia 1º de abril de 1990 O clube tem 33 anos Vai fazer agora no próximo dia 1º de abril As alcunhas Como ele é conhecido, o Nova Iguaçu É o orgulho da baixada O carrossel da baixada Por causa da cor laranja da seleção da Holanda A laranja mecânica da baixada Como disse, a pantera da baixada O mascote é laranjinha e pantera Como falei, é o estádio Jânio de Moraes O Laranjão Que é o nome do seu atual presidente também Esse estádio comporta 4.700 pessoas As competições que o Nova Iguaçu está disputando atualmente É o Campeonato Carioca A Copa do Brasil E a Série D do Campeonato Brasileiro O Nova Iguaçu vai disputar a Taça Rio também em 2023 Pelo fato de ter conseguido ficar entre o 5º, 6º, 7º e 8º colocado Ele irá enfrentar o Aldaxi Angra Nas semifinais da Taça Rio Então vamos contar um pouquinho da história pra vocês Do Nova Iguaçu Vou virar aqui pra vocês a câmera Pra vocês verem aqui Mais um zoom pelo estádio Olha aqui Bem bacana esse zoom Tá fazendo um barulho aqui Porque a gente tá ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo Estamos fazendo essa gravação aqui Tem um trator aqui perto Aí faz esse barulho todo aqui Vamos lá Vou posicionar a câmera aqui de novo A história é o seguinte Vamos lá Foi concebido por 25 profissionais liberais Encabeçados por Jânio Moraes Que é o diretor-presidente do clube E o nome do estádio Desde a fundação até hoje Então, pessoal Ele foi um dos idealizadores do clube Não podemos esquecer E foi nada mais nada menos Que Zinho Ex-jogador que foi titular Da seleção brasileira Na Copa do Mundo De 1994 Dos Estados Unidos Na conquista do Tetra Zinho também foi muito importante Na história Do Nova Iguaçu Ex-jogador do clube Jogou no Palmeiras No Flamengo No Grêmio No Cruzeiro Zinho é um jogador Muito conhecido Do público brasileiro E do público mundial também A cor adotada O laranja Em homenagem ao período Que Nova Iguaçu Foi um dos maiores exportadores De laranjas do mundo Na década de 1930 A fruta é Ainda hoje Um dos principais símbolos Da cidade Ou município de Nova Iguaçu Como queiram Virando aqui pra vocês Os principais títulos Do Nova Iguaçu São Duas Copas Rios Em 2008 E 2012 O Campeonato Carioca Da Segunda Divisão São três títulos 2005 2016 E 2020 O Campeonato Carioca Da Terceira Divisão Uma Conquista Em 1994 Os torneios Que o Nova Iguaçu Conquistou Um torneio Independência Em 2022 Um quadrângulo Quadrângulo Extra Da Taça Guanabara Em 2017 O quadrângulo Extra Da Taça Rio Também conquistado Em 2017 Duas taças Santos Dumont 2016 E 2020 E o troféu Edilson Silva Em 2012 Treinadores Treinadores O Campeonato Carioca Ex-Jogador Do Fluminense E do Americano De Campos Eduardo Alaxi Em 2015 Goleiro Do Bangu Também Muito conhecido E do Atlético Mineiro René Weber Também Foi jogador Foi jogador Do Fluminense Ex-treinador Do clube Também Em 2015 Saudoso René Weber Carlos Vitor 2015 E o atual Treinador Do clube Em 2023 Nessa boa Campanha Que o Nova Iguaçu Também está fazendo Na Copa do Brasil Jogadores Jogadores Símbolos Desse clube Perdão Jogadores Símbolos Notáveis Ayrton Que jogou No Flamengo Botafogo Fluminense Asprilha Ex-zagueiro Do clube Também Ex-Botafogo Andrezinho Que é auxiliar Técnico Jogou No Vasco Flamengo Botafogo Internacional Cortês Lateral Esquerdo Que jogou Na Seleção Brasileira Campeão Pelo Grêmio Da Copa Libertadores Em 2017 Atualmente Defende O Mirassol De São Paulo David O centroavante Ex-Flamengo Corinthians Santos Cruzeiro Também jogou Aqui no Nova Iguaçu Lucas Portugal Edmundo Ele mesmo Edmundo Animal Que brilhou Com a camisa Do Vasco Da Gama E do Palmeiras Seleção Brasileira Disputou A Copa do Mundo De 1998 Jogou Também Outros clubes Como Fluminense Flamengo Corinthians Santos Cruzeiro Márcio Careca Também Ex-Lateral Esquerdo Jogou No Vasco Da Gama No Nova Iguaçu Marcos Dene Centroavante Ex-Flamengo Também jogou Aqui no Nova Iguaçu Marcos Leandro Que foi goleiro Ex-Fluminense Chuenque Centroavante Ex-Figueirense Ex-Botafogo Ex-Vitória Da Bahia Zinho Como falei Um dos Fundadores do clube Também Treinador Também do clube Hoje comentarista De uma TV esportiva De um canal Fechado Foi jogador Do clube Também Como falei Diversos clubes Do futebol Brasileiro Além de ser Campeão mundial E William Barbe Ex-jogador Do Vasco Da Gama Também Jogou Aqui Também No Nova Iguaçu As campanhas No Campeonato Carioca O Nova Iguaçu Disputou Três edições A melhor campanha Foi um quinto Colocado Em 2017 A inauguração Aqui Do Estádio Laranjão Foi em 2005 Nesse molde Aqui Que eu vou mostrar Pra vocês Como se fosse Uma nova arena Olha aqui Estão vendo Né pessoal Muito bacana Aqui Essa tomada O ano De estreia No futebol Profissional Já chegando Para a parte Final do vídeo Foi em 1994 Na série B Do Campeonato Estadual Na época Era equivalente A terceira divisão Do Campeonato Carioca O Nova Iguaçu Foi o campeão Desse torneio Pela primeira vez Uma equipe Comandada Pelo técnico Paulo César Vencendo Goitacás De Campos Por 3 a 2 Nos pênaltis Após um empate De 0 a 0 No tempo normal Mais uma tomada Pra vocês Pra gente seguir Pra parte final Olha aqui Então pessoal Vou mostrar Pra vocês Agora A parte Anexa Onde é o estádio Onde que eu mostrei Pra vocês E a parte Do CT Vou virar aqui Pra vocês Vou fazer um zoom Aqui Olha aqui Olha aqui Essa parte Aqui Estão vendo O gol Aqui Essa parte Aqui O futebol Profissional Do Nova Iguaçu E a categoria De base Sub-20 Sub-17 Sub-15 Todas as outras Categorias Também treino Aqui No campo Anexo Aqui Ao CT Agora eu vou mostrar Pra vocês Vou virar a câmera Pra vocês Verem melhor Vou fazer um zoom Aqui Olha aqui Como falei Pra vocês Olha Aqui é um campo Olha aqui Aquele gol Móvel E aqui A parte De outro Campo É bem Arborizado Aqui Olha aqui Vou um pouquinho Andar aqui Pra frente Pra vocês Verem Tá legal Olha aqui Fica aqui Na sombra Que o sol Tá bem quente Olha E aquela parte Ali Onde tá Aqueles gols Ali É a parte Da arquibancada Do estádio Laranjão Jânio Moraes Olha aqui É uma estrutura Muito boa Muito boa O Nova Iguaçu Não deve A nenhum clube De maior investimento Aqui a sede do clube Então pessoal Vamos para outra parte Agora Tem a outra parte Do outro lado Tem mais campos De futebol E o dormitório Tá Onde os atletas Se concentram Aqui a parte Do campo Outro campo Aqui ó Olha aqui Gol de tamanho Oficial Olha aqui Que bacana Tem um espaço Aqui ó Aqui a saída Entrada e saída Olha que estrutura Pessoal Muito bacana Mesmo Gramado Tá muito bom Verdinho Olha aqui ó As condições São muito boas Para os atletas Produzirem E desenvolver Um bom futebol Então pessoal Chegamos em mais Um final De um vídeo Do canal Gato Mestre Coleção de camisas Históricas E curiosidades Futebolísticas Vamos se inscrever No canal Ative o sininho A sua inscrição É muito importante Compartilhar Com seus amigos Deixar os seus likes E comentários Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo